ai meu oi 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 mas com mais um vídeo aí moçada olhe oi essa luz da Mula Marlis, Curicaca, Bemão e cavalo, pedeiro no charuto, de divisão da Sabrina lá, estamos na apartação hoje em que estamos na Maresia, tem uma vaca que entreveu no meio da foto, está apartando as foreia, vaca que não está brincada, que entreveu no meio, e umas duas não via. Ó, pelo mesmo precário. Tá na partação, hein, moçada. Chapa de moar aqui. Só nas mulas, hein. O pujai tá no cavalo no portão lá. Tá atirando pra fora, passando um pochetinho ali pro passo ali. Tá atirando lá fora aí, moçada. Tá acompanhando, hein. Tá chamando, vizinha, tá cheirando, vizinha. Mas não, parece que era o outro. Tem que gravar, rapaz. Tem que gravar, rapaz. Ei. A ver. Seguirá! Pá, 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 pá... Huu! 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 Segura! Huuu! Huuu! E aí Ela toca a Andira Não sei pra onde tem a Toca Andira aqui A Toca Andira ali Oi Didi A Toca Andira ali A Toca Andira Sim Tirar mais uma vaquinha aí moçada Prr Agora se não vai Pra fora Pra fora Pra fora Vá 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 ba 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 sim uma linha parece eu não me lembro a gente é pra fora ali vai ser a cara mesmo ó olha o . 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 aqui no fevereiro de um anuvio no meio e outro no bicho entrado agora já sei que ta bem ruim, ele arrumou a seca ali apartando pra fora parece que acabou já moçada se você gostou do vídeo já vai deixando aqui o like já vai comentando o que você achou se inscrever no canal se você não for inscrito moçada e é isso ai ó a parte ta só nos moares ai ó a topa de moço burro outro gato ta no cavalo ó outro gato cachorro ta no piqueteiro haha piqueteiro não nego haha cachorro também só solamente moçada é isso ai se você gostou do vídeo ai valeu